Música Pra você ligado na Globo, estamos em São Paulo, no Morumbi Bateu pro gol, olha ele aí, ó Eu quero O jogo tá tenso, não consegue chegar no campo de ataque e criar a chance de gol Porque abusa justamente dessa ligação direta, tá saltando o meio de campo Aí dificulta pros atacantes Faz o corte Neymar Bola foi boa Faz o cruzamento pra área Dominando o Neymar Ó que boa troca de passes, ó Foi boa a bola, hein Mais uma vez ele encara a marcação Tentou o passe, conseguiu a jogada Rodrigo Pro gol Gol do Brasil Não é à toa não que a torcida fica em pé cada vez que ele pega Como pegou agora E parte E ginga E traz pra dentro Mete o pé direito na bola com precisão Bola pro fundo do gol E o árbitro apita o final do primeiro tempo 1 a 0 E a bola tá em jogo Pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo Chega mais pesado E acaba cometendo falta um pouco mais dura Se o juiz ficar apitando e conversando Conversando e apitando Essa falta vai ser cobrada lá pelas 6h15 da tarde Mais ou menos Já perdemos o mundo Levou por dentro Bateu no gol Defesa espetacular do goleiro Bateu no gol Suteudo Nazemiro Nazemiro Faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque Foi pra jogada e conseguiu fazer o corte Isolou Faz o passe mais longo e foi bom o passe Olha que boa jogada Joga longa lá pro campo de ataque Agora foi uma na base da bola esticada Não passou tão bem assim Foi boa a bola hein Limpou Rodrigo E agora o árbitro apita o fim do jogo E agora o sao? Tchau